Ah, penso na história Que guardo na memória São muitos céus azuis, muito blues Ah, penso na distância Que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré, pois é Ah, eu cresci no quieto Eu cresci completo Não é você que vai fazer eu me enganar Não é você que vai fazer eu me enganar Não é você que vai fazer eu me enganar Não é você que vai fazer eu me enganar Não é você que vai fazer eu me enganar Não é você que vai fazer eu me enganar Não é você que vai fazer eu me enganar Pra andar de ré, pois é Ah, já sou gato escaldado Não é você que vou me enganar Dessa trilha Ando descalço Não é você que vai fazer eu me enganar Não é você que vai fazer eu me enganar Não é você que vai fazer eu me enganar Amém.